DJ Zerfinho, o DJ Moral Te encontro no chão, em meio ao mar, confiarei E ao temor clamarei, e além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou o Teu, e Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel, nunca vais falhar Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu, e Tu és meu Guia-me para quem Tu nem Te confie Sobre as éguas eu caminhei Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me para quem tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhei Sobre as águas eu caminhei Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença E eu, Teu nome, clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Eu sou teu e tu és meu